Música Já estamos aí no mata-mata E Felizmente Tempinho não está ajudando Acho que já está até nas oitavas Felizmente o tempo não ajudou Categoria rachinha, mata-mata A esquerda levou aqui É pessoal Você vê agora, não está chovendo mais Mas a pista está molhada Secou, molhou, secou, molhou E aí não dá para os caras andar Só categoria rachinha mesmo Que vai andar mesmo Que vai andar mesmo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. A chuva aqui parou, só que a pista está um pouquinho molhada ainda. Chega a ser chuva, chuva é uma garoinha, né? Bem fininha, mas... Aí, eu pude mandar a MCR aí. É, a buscão saiu na frente e levou. É, não tem como, né? Não tem como, né? Corrida do vento aí. Corridas proibidas, radical night. O pessoal vai encostar com o carro de exposição, tudo tipo aí, meu. Achei, que vai encostar com o carro, né? Não tem como eu sou. Agora em coisa, não tem como eu sou. É, você vai encostar com o carro. É, você vai encostar com o carro do carro. Vamos lá. 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 Beleza. Então vamos segurar aí. Vamos segurar aí. Não vou nem tirar não. Vamos direto aí. Você vê agora não tá chovendo. Parou a garoa. Se ficasse assim, se ficasse desse jeito aqui, se ficasse desse jeito aqui, aí dava para os caras andarem mais. Não sei se vai rolar. Não sei se vai rolar. Obrigado, gente. Vamos lá. Vamos lá. expectativa aí. Vamos lá. 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 Det specialist aí. Tem. Tem. Tem inscrição ainda. A partir de segunda-feira já vai quem tiver interesse de vir qualquer carro. Qualquer categoria. Não importa o carro que você tivesse. É original. Se é aspirado. Se é turbo. Não importa. Ah mo ringsora de novo. Não importa. Lembrando que é categoria 9 e 5, né? Os finalistas aí. Valendo dois mil reais Quem ficar em segundo lugar ganha inscrição para a próxima Tem um canal lá no Youtube Corridas Proibidas Acesse lá Vai ter o O logo que está lá É do Racha Interlagos Corridas Proibidas Max Santos, está travando Não sei não, está travando aí pessoal Aqui o meu está normal Não saiu de vocês aí Descendo a goleta aqui da Roll Garage Os quatro finalistas aí Está vendo aí Só na concentração Está aí Isso aí A briga vai ser feia aqui entre os quatro Vamos ver aí o que vai acontecer Obrigado aí Obrigado aí Lucas Normal é Aqui para mim está normal Tem internet aqui A vontade aqui Pelo menos para fazer esse evento aqui Está tudo beleza Quem vai disputar aqui Primeiro vai esses dois aqui Depois vai o Chevette e o Fusca ali Então quem ganhar aqui Provavelmente vai para a final Aí vai para a final Um desses dois aqui E aquela disputa ali também Quem ganhar vai para Vai encarar um desses dois aqui Então vamos acompanhar Então vamos acompanhar aí Exatamente Salve para a galera de Guarulhos Salve DG Liga boa aí Pessoal da Roll Garage aí Com a equipe Max Motorsport Está aí Pascual O bicho vai pegar aí O bicho vai pegar aí Quem ganhar aí vai para a final Quem ganhar aqui vai para a final Olha lá o Pernoca lá E aqui o Rodrigo Olha o que vai acontecer aí Tá enroscado, tá enroscado E... Da esquerda levou Por enquanto 9,768 E o da direita 10,306 Então aí o da esquerda passou Para a final E agora o bicho pega aqui Dois tração traseira aí Fusquinha E o Chevette aí É o chevetão do Jonathan Ganhar aqui Olha lá A concentração lá Dá um salto para nós E uma alergia Ganhar aqui Vai para a final Aqui É, vai para a final Estou bem colado Estou bem colado aqui Na frente E deu Fusca Fusca deu 8,975 E o Chevette deu 9,702 É, então Fuscão vai para a final Com a goleta E aí vamos esperar aí A final aí Mas também tem em terceiro E quarto lugar também É Fusca tem a probabilidade de levar Fez 8,8 aqui nessa puxada A pista um pouco molhada ainda Fez tudo isso A probabilidade é grande O Pascual Olha o cara aí O que está pegando aí O louco O Pascual O Pascual quinta-feira Estava na frente Estava na frente Não, não, não está Mas eu estou mandando salve para você Sai da frente Sai da frente das câmeras Olha quem você gosta ali Com o McDonald's Nossa, Julinho Com o McDonald's Tudo molhado Não, não está ali Vou roubar a bacana Fusca É, o pessoal está Esperar aqui Vamos acompanhar Vamos esperar Vamos ver o que vai E aí E aí Vou falar um pouquinho do Fusca Deixa eu passar mais essa aí É Que você não vai manhar E aí a gente fala do Fusca A probabilidade é grande Tá bom Tá bom Posso lá Depois a gente vai saber um pouquinho do Fusca Já falei aqui com o Luiz Bueno Ele que é da equipe MCR Então a gente vai estar por dentro de tudo Vamos acompanhar Vamos acompanhar Aqui Ele puxou sem capacete Não Puxei com Ah, não Esputa aí Terceira e quarta Quem você acha que leva aí O chevetinho aqui do Jonathan Aqui Olha aí Foi todo reestruturado Quem acompanha o Jonathan aí Ele deu uma E tá com os bancos aqui Tirou os bancos não Tá com os bancos aqui Tá aí Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Fusca do Pernoca Azul Nós monta aqui na oficina É Os caras estão tudo aqui Isso é disputa aí Vamos esperar aí Fusca tá descendo lá Tá bom Pra fazer a final Só lembrando aí pessoal Quinta-feira Corridas proibidas Vai ter pessoal também Do Radical Show também Vai ser dois eventos agora Então quem vir assistir Corridas proibidas Também vai ter outro evento aí Aí o Fusquinha descendo Fuscão vai Esperar ali Primeiro vai ser essa puxada aqui Aí ó Tá entrando na máquina Esputa é grande Se preparando Ó lá É nóis rapaziada Toma aí Vamos que vamos né Que agora Terceira e quarta aí Tá bom O que vale é brincadeira O que vale é brincadeira Lógico né Aí Gosta lá Acompanhar a puxada aí Vai ser uma briga boa Briga boa Briga boa Vamos acompanhar lá Vamos lá Terceira e quarta aí Vamos ver se ele vai fazer um Um burnoutzinho aqui Façam suas apostas Quem leva aí Chevette é o gol Só lembrando que esse gol É dos novos hein Esse gol aí O pessoal tem pouco tempo Que montou esse gol aí Tá praticamente Nas estreias aí Nesse gol O chevetinho aqui Já tá acostumado já Vamos ver o que vai acontecer aí Chevette tá na frente É E deu o chevette Chevette fez nove Cento e quinze O gol fez dez Zero meia cinco Cento e cinquenta e quatro Km por hora O chevette ainda Então O chevetão aí já tá em Em terceiro lugar Agora vamos pra final Final O Fusca Da MCR Ou o gol ali Da Rogaraj Vamos esperar aí O pessoal já tá descendo E aí Obrigado. Vamos ver o que o Busca vai aprontar aí. É a final aí. É a final, hein? É a final, final, final aí. Olha lá o magrão lá orientando. Vai disputar com gol aqui, ó. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá o outro aí, ó. Aí é a final aí da categoria rachinha aí pra gente finalizar o evento. É, o Busca tá na frente aí, o Busca vai levar, hein? E deu o Fusca O campeão foi o Fusca aí 9,254 A 130 por hora E o gol fez 10,588 A 125 por hora E aí Deu o Fuscão Eu não vou Desligar não Vamos acompanhar a premiação aí pessoal E eu vou bater um papo com o Magrão Ali também, bater um papo com O pessoal do campeão O Fusca, pra gente saber Preparação aí desse carro O que esse carro tem de Acho que é a primeira vez que eu vejo esse Fusca aqui Não sei Vamos esperar aí Se quiser acompanhar aí, eu não vou desligar não Vou continuar aí Corridas proibidas, quinta-feira É verdade Agora toda quinta Toda quinta Toda quinta Toda quinta aqui Além do Corridas Proibidas Vai ter o Radical Show também Junto conosco aí no evento É né Vai ser dois eventos Vou ter pra nós aí Pessoal Toda quinta-feira agora Corridas Proibidas E vai ter o pessoal da equipe também do Radical Show Fazendo evento aqui de moto Carro Exposição Drift E tudo mais Então Fica ligado aí Toda quinta-feira Já na próxima quinta Dia 21 já tem já Valendo quanto? Dois mil na próxima quinta? Dois mil reais Tem que ficar em segundo lugar É inscrição A próxima Tamo junto aí É Mentir infelizmente E aí Magrão Acosta aqui Luiz Bueno aqui E aí Fala um pouquinho desse Fusca aí Campeão aí Campeão Fusca aí Chegando aí Ganhando tudo Que legal É impressão minha Esse Fusca é novo aqui? Tá começando? É na verdade Esse carro aí É a segunda prova dele Certo Aí o menino Tá pegando a mãe Tá pegando a mãe E já pegou a mãe Já sendo campeão Essa é a realidade Isso aí Magrão Obrigado aí Daqui a pouco Deixa o Fusca encostar aí Que nós vamos mostrar um pouquinho Por dentro A mecânica Show de bola Tamo aí Valeu Magrão Isso aí é o Luiz Bueno aí Tricampeão da categoria 7-0 A equipe dele MCR aí O Fuscão aí O cara preparou Foi campeão aí Aí Felizmente né Vamos acompanhar a premiação aí Vamos acompanhar a premiação aí pessoal Esperando aí Isso aí Isso aí Vamos acompanhar Vamos acompanhar E aí A gente chegou a puxar um aí Puxou mais cedo Sim, claro Asas a 10 E aí, quanto que deu? 6, 2, 18 Tá bom né? Tá bom Dá pra ir se virar né Infelizmente a chuvinha Atrapalhou um pouco né Mas Faz parte né Devagar sempre Chega lá Ao vivo Estamos ao vivo Pessoal Aqui ó Esse é o cara Sequinho Esse é o recordista aí Tração traseira aí Aquele Fusca dele lá Que sai com a tampa Mostrando a língua É desse camarada aqui Pra esfriar o motor Pra esfriar o motor Ele deixa a tampa solta Vai dando a língua Tá aí o sequinho aí Quem quiser Quem tiver um Fusca aí Quiser Quiser preparar Esse é o cara Tá aí Tá aí o contato dele aí Telefone Vai pra cima Que o cara é embaçado O recorde foi 6-1 e 0-2 6-1 e 0-2 A 200 por hora É isso aí O cara é embaçado Então quem tiver Quiser preparar um Fusca aí Deixar no Do jeito do dele Vai que vai Certo? Vamos junto aí Esperar o pessoal aí Foi lá Fui lá já Vai de novo Vai de novo Vai de novo Só pra mole Vai de novo Fala pro seu cara O que você acha Fala pra ele Fala pra ele Não, mas eu já fiz com ele Fiz com ele Quinta vez Ele achou que eu tava tirando foto Já fiz um jabazinho da oficina dele Depois você passa lá Sequinho Vai passar lá e dá um jabazinho Né mano Já fiz um jabazinho Aí Grilo pneus Jabazinho aí Tem que pagar depois R88 É com grilo Nós Tamo junto Tamo junto Aí Cadê esses caras Que não desce Pra pegar esse troféu A minha já tá apertando Quem, quem? Caravan? Caravan vai dar um burnout aí Vamos acompanhar aí Quem tá acompanhando aí Caravan essa daí Da ponto 50 Essa eu nunca vi Vamo lá Vamo lá Caravanzona aí Vai dar um show aí Aí ó Aí isso aí O cara não tem dó não O cara não tem dó não Mesmo na chuva O cara vai que vai Quem tá acompanhando aí Aproveita Aí ó Sei que ele vai aprontar aí Não sei De lá pra cá Aí ó Caravanzona aí Bruta E aí Vamos falar um pouquinho Desse carro aqui Pessoal aqui ao vivo Beleza Bom Tô aqui ó Dono da máquina Esse camarada aqui É meu irmão Beleza Tamo aqui ao vivo Drag Race Pelo Instagram Arroba Racha Interlagos Fala um pouquinho Desse carro pra gente aí Tem Câmbio sapinho Certo Forjado Certo Andando a 44 com ponta Injetada Com futec Certo 12 bico Certo Ah tem umas coisinhas aí É Veio 730 com 34 Ele é a tração traseira Ou vai na Drag Stock Ele vai brincar Ela vai brincar É não tem mais a Drag Stock Não tem Ainda tem Então vamos ver aí A Drag Stock Ou a Drag Traseira É né Um dos dois Só vamos mexer nela Ainda pra poder andar Ah entendeu Vamos mostrar lá dentro Dá pra mostrar alguma coisa Motor alguma coisa Pessoal Tá aí ó Carrinho que pode andar Nas duas categorias aí Tração traseira Ou a Drag Stock Aqui né Aí ó Olha o tamanho da encrenca aí Pessoal Vendo aí ó Aí ó Turbinona gigante Tá aí ó Certo Aí ó Olha o tamanho da encrenca Entendeu Vamos mostrar ali Do outro lado ali Vamos pro outro lado aqui Olha lá Tá aí ó Pra quem curte aí O seisão Tá aí ó Show de bola Dozão Isso aí ó Cara é isso aqui ó Entendeu Aí ó Tem nada lá dentro Nada 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 Caravan Deve ser 70 E alguma coisa Dozão aí ó Tem que dar um burnout Na sua cara Vai aí É nosso Dozão aí nervoso Olha lá Por dentro lá Tirar uma foto Com a fumaça Vai ser da hora Toma ao vivo Vamos que vamos Faz se você quiser Burnout Pirueta Aquece isso aí Puxa E o bicho pega É aqui Olha lá Nossa Alô Os irmãos E o bicho pega O bicho pega E aí Vamos lá dentro Vamos lá dentro E aí Deixa eu fazer Essa faixa aqui Vai ser 400 É isso que tá ali Isso aí Não tinha maior não 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 sabia 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 Outra Vira Vira Você sai gordo Você tá atrapalhando aí Obrigado viu Valeu Valeu mesmo Não saiu 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 Fantástico Show O Negs aqui Tá tirando umas fotos Aqui ó É nada Daqui a pouco nós vamos Vamos mostrar aqui dentro Aqui da E aí Boa valer O volantão aqui Parece original Olha lá Olha lá FTzinho aqui ó 400 Um Um toca-fita original Olha lá É isso aí ó Uma barrinha aqui Um banquinho Fininho aqui ó Certo Tá vendo Tem mais não Um botãozinho aqui ó Botãozinho da maldade E é isso aí E é isso aí Enquanto isso o Negs ali tá fazendo Chegou a puxar esse carro Vamos saber quantos cavalinhos tem É No Dino veio 730 com quilo e quatro 730 cavalos com quilo e quatro 81 de torque 81 de torque Isso aí ó Aí o bichão É categoria drag stock Vamos pôr esse carro aí É Tem uma caminhadinha ali É não Mas o pessoal da gente também tá preparando É Mas quem montou a mecânica dela foi o O baiano Foi o baiano Nossa Mesmo esquema e duas lá O pessoal tá montando bastante carro lá O pessoal tá montando É quem ajudou o Acho que até o meio do ano aí vai vir um sopala legal da elite aí Quem ajudou o antigo do ano foi Chegou a andar hoje ou não? Não Essa daqui Depois eu vou baixar ali Aí você tira o meu do lado Demorou Pode fechar lá Olha lá Vamos acompanhar lá pessoal A entrega Drag traseira é isso Esse café aí ó Esse cafézinho É um mini volante aí É Isso aí Vamos esperar o pessoal descer aí Vamos 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 Trabalhar Vamos Trabalhar Vamos Se O 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 Abertura 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 Segura aqui Segura aí Vamos acompanhar aí A premiação Segundo colocado Cláudio Oliveira Opa Acompanhar aí A premiação aí Aí ó Foi Primeiro colocado Recorrer Vai fazer cocô Vai tortar Primeiro colocado Marcelo Silva Sequinho Obrigado Olha aqui Olha pra ele Aí o Sequinho Recordista Foi Esse aqui Aí ó Magrão aí Só na expectativa Categoria Drag Dianteira Quarto colocado Quarto colocado Alemão Speck Cadê? Cadê o Alemão? Não foi embora Baguou Terceiro colocado Murilo Soares Também não tá aqui Pedrinho Pedrinho também não tá Ninguém Prima Vem aqui Prima Pega lá aí a vergonha Ô Pinho Já tá sendo filmado do meu jeito Primeiro colocado Júnior Magno De novo De novo Primeiro colocado Júnior Magno Aí ó Draghi dianteira Júnior Magno Cadê o pé de mim? Categoria Drag Light Sete e meio Quarto colocado Categoria Drag Light Felipe Arraiz Aê 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 Boa Quarto Parabéns Obrigado Segura Tá aí o quarto colocado Terceiro colocado Daniel Férez Daniel Segundo colocado Marcelo Massimiano Aê 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 Vem pra cá Aê 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 Max tá sempre aê 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 Premiação Drag Race aí Pessoal Beleza! E o primeiríssimo colocado, meu amigo Luiz Bueno! Dá um maip no sapato dele, mano. Se liga! Olha a sapatilha dele, mano! Quer uma balinha de goma? Boa! Aí, ó! Olha aqui, olha aqui! Colocou o troféu em cima da parede! É hoje! Se liga com o meu Largo! É assim, ó! Vai de macacão! Categoria Drag 7-0! Quarto colocado, Rafael Terralheiro! Categoria Drag 8-0! Parabéns! Parabéns! Estrax! Segura! Outra! Outra! Valeu! Fica aí, pode ficar aí! Fica com a gente! Segundo colocado, Luiz Bueno! Fica com o Magrão! Fica com o Magrão de novo! Fica com o Magrão de novo! De novo, de novo! Não tem nem lugar pra colocar mais! Se falta se chamar agora primeiro colocado, ele vim também! Fica com o Magrão! Bem, é triste! É . O bicho é terrível! Valeu, valeu! Vai! Valeu, valeu, valeu! O primeiro colocado clima com Anderson Guimarães! Aê! Boa! Os caras aqui, olha a parte que saem lá. Não vai, vai. Vai, você pega ele, vai. Um, dois, três e outra. Foi! É, a parte que saiu. O gordo ele tá fazendo assim, né? Ah, eu tô entrando. Fica por ele, né? Nenê! Nenê! Vamos, Nenê! Um, Nenê! Apanha aí, ó. O terceiro lugar do Raja, Adriano. Tá aí? Aqui, ó. Vai nele, vai nele. Aqui é só ao vivo. Tá gravando, doidão? Parabéns, parabéns. Parabéns, rapaz. Vem pra cá, Rafa. Por favor, aqui, ó. Vem pra cá, Rafa. Vem pra cá. Vem pra cá, Rafa. Vem pra cá. Ó, ó. Vem pra cá, Rafa. Chegou. Carrega. Lá, vai aqui, ó. Aqui, agora. Aqui, ó. Vai, cai. Vai, cai, velho. Foi. Agora, hein. Vai, corre. Cuidado. Tá tremendo, peça lá. Primeiro lugar do Raja. Difusca. Difusca. Valançando. Ae. Ae. Feliz Lança! O dinheiro vai! Ae! Ae! Vira o tornão, assim, cara. Que docinho, tô vendo? É, cara. É, cara. Vai pra gente acima, Rafa. 500 reais. Ae! 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 Esse é o campeão aí, do... Categoria Rachinha aí, do Fusquinha. Segurei que tem mais um aí, ó. . 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 Sarita Tá aqui Sarita, tá aqui ó Maridão tá aqui ó, olha ele aí ó Manda um abraço aí ó Papai do céu, permiti mais um abraço A todos que participaram e todos que estão Acompanhando a gente, fica com Deus Um abraço, é isso aí, tá aí Sarita Maridão acabou de dar o alô aí Lembrando aí pessoal, quinta-feira Agora é toda quinta, corridas proibidas Então quinta-feira Corridas proibidas e também vai ter O evento Radical Show também, que chama Radical Night, então Pessoal vai acompanhando aí Todas as quintas agora viu Olha lá Entregando aqui mais um aqui ó Ao vivo pelo Instagram aí É Show de bola Show de bola Ele tem um aqui Ele falou pra mim vir aqui pegar O pai e pegar o dele Isso aí Tamo junto, é nóis Eita aí Aí a galera aí da MCR Equipe Gigantesca Bom Pessoal Olha, tem mais um aqui ó Recebendo Valeu E aí Cerrou? Então pessoal Quinta-feira que vem Corridas proibidas Corridas proibidas Foto cobertura Aqui ó Da etapa Corridas proibidas Facebook.com.br E segue a gente lá no Instagram Que a gente tá precisando lá Pro Negs Dá uma força aí pro Negs aí Cara das fotos Pessoal É isso aí Até quinta-feira que vem Até uma próxima Valeu Tchau 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 Tchau